Soube de um projeto que realiza sonhos. Através de sonhando alto, os sonhos podem se tornar realidade. Sempre sonha em fazer odontologia. Sabe o que eles têm em comum? É que quando sonhamos, somos capazes de realizar. É preciso sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. Quando temos um sonho, temos que lutar por ele. Quem disse que seria fácil se Deus chamou, ele capacita. E o seu futuro? Porque o deles já começou! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto